Música Acabei de ver um com submetralhadoras Música Música Temos a localização do assistente do Carzita A Boma acha que eliminado ajudará a atrair o Carzita de volta Vamos lá Ok, para todos Oh, pera aí, tudo saldrá aqui Você não tem ideia do que eu sou capaz Tá bem, tá bem Tem essa coisa que eu ouvi falar Pássaro da unidade, temos companhia, olhos abertos Veja um franco atirador Onde você viu eles? Ali, na ponte Temos um sacode em alguém Tudo limpo, como vocês estão? Vamos, vamos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ei, sicário com uma submetralhadora Dentro do prédio Eu tô vendo outro alvo Os civis estão perto demais Confiram seus alvos antes de atirar Se este não é o lugar, então não sei o que é Como atirar em tudo só pra assustar os vips e trazer o Carzita de volta pra cá? É, isso não vai te render uma medalha de honra Só não atire nos civis Sicarios chegando Nada como um tiroteio pra assustar o público Amém, mantenham essa posição Deem um bom show aos vips Abrindo fogo contra esses putos Um, algo abatido Alvo perto do prédio Presta atenção, porra Se viu a batida Um, algo abatido 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 Um, algo abatido